Diante de toda essa situação, eu resolvi fazer esse vídeo para te ajudar a adiar a sua viagem. Olá, mundo! Eu sou a Mara Gamene e hoje eu vou te ajudar a replanejar o planejamento da sua viagem. Sim, replanejar o planejamento. É isso mesmo. Não posso deixar de falar que o mundo agora está enfrentando a pandemia do coronavírus. E isso está afetando muitas coisas, diversos setores, e um deles é o turismo. E eu vim falar com você, viajante, que estava aí planejando a sua viagem há meses, há anos, e agora está tendo que adiar, está um pouco perdido, não sabe o que fazer nesse momento. Só para deixar avisado para você, eu estou com o meu celular aqui na mão, porque as notícias são em tempo real, então muitas coisas eu estou olhando agora, no dia que eu estou gravando esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo no dia 19 de março de 2020, praticamente de madrugada, acordei e já vim fazer para te atualizar. Então a primeira coisa que eu queria te falar é pedir para você, se você puder, adiar a sua viagem e não cancelar. Porque o turismo é um dos setores que está tendo esse rombo enorme por conta dos cancelamentos, por conta que, assim, não tem como viajar nesse momento. Então, se você puder, é claro, eu entendo que tem situações que às vezes não dá para adiar, você precisa cancelar, e é super compreensível, né? Mas se você puder e tiver a chance, a oportunidade de adiar a sua viagem para mais para o final do ano, ou talvez para o ano que vem, é melhor, porque imagina se todo mundo quer cancelar a sua viagem ao mesmo tempo. A gente pode quebrar ainda mais as empresas de turismo, que já estão sendo muito afetadas. Claro, não é só o turismo, tá, gente? Eu estou falando aqui do turismo porque é o foco do meu canal, mas todas as áreas estão sendo afetadas. Mas o que mais importa agora é a saúde, é a minha saúde, é a sua saúde, é a saúde de todo mundo, tá? Então, vamos fazer isso com calma, porque a gente tem que fazer, não tem como viajar. Saúde é o mais importante. Então, se você puder, adie a sua viagem. Tem um movimento, assim, super grande entre as pessoas que trabalham com turismo pedindo para adiar. Assim como em outras áreas, como eventos, por exemplo. Mas, adie se você puder. Agora, como replanejar tudo, né? Se você fez a planilha de planejamento com todos os lugares que você vai visitar, todos os passeios que você vai fazer, todos os hotéis ou os lugares onde você vai se hospedar, passagens aéreas, enfim. Se você fez essa planilha, pega essa planilha de novo e só monta outra abinha ali. Se você não fez a planilha, não tem problema. A gente vai fazer agora. O que você vai fazer? Primeira coisa, vamos colocar tudo o que a gente já comprou. Então, faz uma categoria. Essa categoria, você vai colocar aéreo, hospedagem, passeios, atividades, enfim. Aí, na coluna do lado, você coloca a empresa. Então, qual foi a empresa de aéreo que você comprou, quais hotéis, quais hospedagens você comprou. Na aba seguinte, você vai colocar quanto você pagou por cada coisa. E se você comprou com direito a cancelamento grátis ou não. A última coluna, o que você vai fazer? Antes de sair ligando, primeiro pesquisa o contato de tudo e coloca ali na última coluna o contato de cada empresa. Site, e-mail, telefone, tudo o que você vai precisar para entrar em contato, para poder mudar e alterar essas datas. Feito isso, comece a entrar em contato um por um. E eu preciso deixar claro, tenha paciência. Por quê? Você está no seu direito, sim. Afinal, é uma situação atípica. Então, você está no seu direito, até mesmo de cancelar, né? Mas, de preferência, adiar tudo isso, jogar mais para frente. Então, tenha paciência, porque nesse momento as linhas estão super ocupadas. Tem muita gente fazendo isso. Então, tenha paciência e não desiste aí de mudar suas datas. Principalmente se você tem embarque logo. Entre em contato e fala, olha, eu preciso de uma resposta porque eu tenho embarque em breve. Eu preciso alterar. Então, tenha paciência, mas não deixa para a última hora. Começa agora. Eu separei algumas notícias que eu vi sobre algumas áreas, alguns lugares, algumas coisas que eu preciso te falar. Para você ter mais tranquilidade e entender a situação, o que está acontecendo, tá? Então, algumas notícias, como eu falei, eu estou gravando esse vídeo dia 19 de março. Tudo está sendo mudado muito rápido. Então, algumas coisas que estão aqui, confere para ver se procede da mesma forma ainda. Mas, de qualquer forma, as passagens aéreas. Ó, eu estou lendo aqui, tá? As empresas aéreas estão reduzindo as suas atividades operacionais. Inclusive, eu tenho atenção em uma notícia que a Gol já suspendeu o serviço de bordo. A não ser, eles vão continuar entregando copos de água quando o passageiro pedir. Mas o serviço ali de compra, aqueles snacks que eles dão, estão suspensos para evitar essa circulação ali nos corredores do avião. E eu acredito que muitas companhias vão adotar essa atitude também, tá? Mas as atividades operacionais, os voos, eles estão sendo reduzidos. Bastante. E isso inclui companhias nacionais e internacionais. Aqui nessa notícia, eu vi que as pessoas que têm embarque próximo e ainda não conseguiram contato é para aguardar. Porque todos os dias as informações estão sendo atualizadas e eles vão responder caso a caso. Hotéis e Airbnb. Se você tiver reservas reembolsáveis, não tem problema. Você só cancela e eles devolvem integralmente. Ou você adia e você não tem a penalidade. Agora, se você não comprou uma reserva reembolsável, você precisa entrar em contato com a empresa. Para quê? Para você poder alterar as datas sem a cobrança dessas taxas. Como muitas fronteiras já foram fechadas, a maioria das empresas está flexibilizando essa alteração de datas sem cobrar taxa. Mas você precisa entrar em contato com eles. Principalmente se você vai agora entre março e abril de 2020. A rede Acorde Hotéis, por exemplo, ela flexibilizou a política de alteração de datas, principalmente para viajantes que chegam até dia 30 de abril. Eles colocaram para poder adiar até 31 de dezembro de 2020 sem nenhuma penalidade. Serviço de passaporte foi suspenso até segunda ordem. Apenas em casos de extrema urgência, com viagem marcada para os próximos 30 dias, tá? E ainda vai passar por uma avaliação pela Polícia Federal para poder fazer esse atendimento do passaporte, tá? Isso vale para o Brasil todo. Visto americano, a Embaixada dos Estados Unidos também cancelou todas as entrevistas no país todo. Todas as entrevistas que estavam agendadas, elas vão poder ser reagendadas assim que eles retomarem as atividades. Porque todas as empresas estão reforçando que o mais importante é a saúde. E realmente o mais importante é a nossa saúde, a saúde de todo mundo, tá? Não só dos viajantes, mas das pessoas que trabalham nesses lugares. Cruzeiros. Gente, os cruzeiros estão também adiando, né? Postergando os embarques, as viagens das pessoas. E eles estão mudando a política aí de remarcação de viagem. E tem alguns cruzeiros, o da Disney, se eu não me engano, estão fazendo crédito para as pessoas. Estão gerando crédito para elas poderem utilizar mais para frente, tá? Viagens de ônibus também, gente. Não viagens de ônibus. Até porque você pode chegar lá na rodoviária e não ser permitido. Porque a maioria das viagens, principalmente interestaduais, já estão canceladas, tá? Então, por exemplo, quem quer ir para o Rio de Janeiro, saindo de São Paulo, não vai poder. Dá uma ligada para a empresa que você comprou, a empresa de ônibus, e adia também essa passagem. Fronteiras. Muitas, muitas já estão fechadas. Então, se você não for um residente permanente ou um cidadão nascido naquele país, você não vai conseguir atravessar fronteiras. Por exemplo, fronteira Estados Unidos-Canadá, fronteira Brasil-Paraguai, Brasil-Argentina. Os aeroportos continuam com funcionamento, eles estão abertos. Mas é importante, se você tiver algum voo por esses dias, enfim, se você não mora no Brasil, ou se você está fora do Brasil e for retornar, consulte a companhia aérea primeiro. Porque, por enquanto, até então, os aeroportos estão abertos. Agora, olha só, se você vai ter que replanejar a sua viagem, não desanima, tá? Vamos manter um pensamento bom, em coisas boas, que logo tudo isso vai passar e a gente vai poder retomar a rotina, a nossa vida normal. Vamos manter esse pensamento bom e fazer o que tem que ser feito, né? Não vamos entrar em pânico, porque pânico é irracional, não deixa a gente pensar. A gente não faz nada com nada. Então, a gente precisa de informação, a gente precisa respeitar as recomendações e, se você puder, se você tem esse privilégio, fique na sua casa. Você vai replanejar a sua viagem, mas guarda ali o planejamento, porque em breve, se Deus quiser, a gente vai conseguir usar esse planejamento de novo. Lembrando que todas essas informações estão sendo atualizadas o tempo todo, a todo momento. Então, se atualize. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e que tudo isso passe logo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!